Salve, salve minha galera linda que acompanha o canal da família Itabona City Tudo bem com vocês? Porque comigo, meu parceiro, tá péssimo Acho que vocês já estão vendo no título aí que deu ruim pra mim E eu tenho uma notícia ruim pra vocês também Vocês aí que acompanham e curtem a fanzona com a fortuna Deu erro até pra fortuna Cara, ontem eu acabei com a Fon 2022 Oh, meu Deus, só prejuízo É, minha família, ontem infelizmente deu muito ruim pra Fonzinha Azul, velho O que aconteceu, cara? Fui gravar uns vídeos ontem pra vocês Pelo menos gravei dois antes do acontecido Mas quando eu estava vindo pra casa, caí em um buraco Um buraco numa cratera que acabou com a moto Porque eu falei que deu ruim até pra vocês Porque até a fortuna quebrou, irmão Vou ter que tirar ela, infelizmente E aí não é minha, né? Vou ter que arcar, vou ter que acertar a fortuna Vou ter que acertar a moto Tentei que dar um jeito na moto ontem, mas não deu certo Queria ter gravado pra vocês os detalhes Só que o celular tava descarregado Não deu pra gravar na hora Mas eu vou contar aqui pra vocês ficarem ciente o que aconteceu Presta atenção Então, família O que aconteceu? Seguinte, tava vindo pra casa, caindo um buraco A roda na mesma hora foi assim Isso é que pariu Quando eu desci da moto O pneu tava com um buraco A roda tava com uma amassada Que dava pra botar meu dedo Foi o lugar onde vazou Que fez essas horas A fortuna Torou o lugar onde segura Ficou assim, ó Eu tive que empurrar a moto Porque se eu andasse daquele jeito Ia arregaçar a roda Mas ainda O pneu E a fortuna ia ficar balançando Ia danificar o motor Porque tava seguro só pelo motor Aí eu fui numa borracharia Isso era quase umas oito horas da noite Saí lá nove e meia O cara tirou a roda Tentou desamassar Tentou botar um macarrão assim Entre a roda pra não vazar Tentou botar um pedaço de Meio de câmera de ar, tá ligado? Pra não vazar Ele tentou dar um jeito lá Na hora apareceu o que tinha dado, né? Bateu um pouquinho na roda A roda voltou um pouquinho pro lugar Teve dois furos na moto Pra você ver Que buraco desgraçado Tampou os furos E nisso ele Parecia que conseguiu, né? Botou no lugar Não vazou Vem pra casa Quando eu fui agora Na garagem, meu nego O pneu Todo vazio Então Voltei aqui lá de novo Pra ver se ele dá algum jeito Porque eu paguei, né? E mesmo assim A moto ficou Com o pneu baixo Vou descer na garagem agora Pra vocês verem Na Íntegra Tudo que eu tô falando Vocês pensaram que é só baboseira Vamos lá ver como ficou a moto Só prejuízo, meu brother Deixa aquele like já Pra fortalecer aí Você que curte os vídeos aqui, beleza? Bora lá ver Olha ela aí, família Olha como ela tá triste Vou mostrar aqui o que que houve nela Será que o vídeo de ontem foi bom? Antes de ter acontecido Vou botar o flash aqui pra vocês verem melhor Olha pra isso, família Ó Chega o macarrão e saiu Olha o tamanho do buraco Cadê? Deixa eu ver isso Eu acho aqui, ó É aqui? Acho que é aqui o furo O furo tá aqui A câmera não quer focar Mas o furo tá aqui E ó A roda, velho Isso aqui porque o cara Tentou desamassar ainda Que tava Dava pra entrar Dois dedos aqui, velho Pra vocês terem ideia O tamanho do buraco que eu caí Ainda bem que pelo menos Só foi aqui, né? Isso que a gente viu ontem Porque tava de noite E o mais importante pra vocês A fortuna Tá vendo que tá solta? Isso aqui, ó Quebrou aqui, ó Onde segura a fortuna Pro bacalhau Ó Como ela tá solta Aí que eu falei Tá seguro Só no motor Se eu ficar andando Batendo O motor vai danificar lá Então Vou ter que tirar Botar o original de novo Pra fazer esse reparo Na fortuna do brother E depois a gente prepara Ela pra você Aí, ó Tá vendo? Solada E agora tem que Dar um jeito nisso aqui, velho Ó O dedo chegar Tá zoada Aí não vai Lascou, família Só prejuízo E é isso aí Foi isso que aconteceu Fora isso Tá lindo, né? Mas, ó Daqui dá pra ver De longe Olha o tamanho do amassado Ó Tá feio demais, né, família? Temos que dar um jeito logo nisso É Vamos lá Ver o que a gente consegue fazer Pô, família Vira aí como a bichinha Ficou feia, velho Nossa, velho Que dó A moto novinha Já tá desse jeito Vamos correr atrás E deixar ela zera De novo, certo? Quero que vocês acompanhem aí Seguir pro Tintim Que Só faço essas paradas Aqui pra vocês, beleza? Se vocês quiserem ver Alguma coisa aí E quiserem comentar Qualquer coisa Comenta aí Que eu vou estar lendo Todos os comentários E vocês aí Que tem uns haters aí 1% aqui Que assistem o canal Que fala Quando eu tiro o fundo da moto Quando eu tiro o retrovisor Eu boto o escapamento Que eu tô acabando com a moto O que acaba com a moto É a sua inveja Que acontece essas coisas aí Beleza? Vocês aí Que Só vem aqui pra criticar Falar que acabei com a moto Isso e aquilo Agora eu acabei com a moto Agora vocês podem comentar Falando que eu acabei com a moto Mas isso aí Olha o olho grande de vocês Mas eu espero que Deus Te ilumine E te guarde Pra você Ter sua caminhada aí E parar de falar mal dos outros Corra atrás do seu Que é bem melhor Do que tá Criticando A vida dos outros Certo? Fora isso O pessoal que gosta De coração Amo todos vocês Espero que vocês Continuem Assistindo os conteúdos daqui Deixando aquele like Deixando aquele comentário O que eu gosto de ver É comentário de vocês Que eu gosto de responder Todo mundo Beleza? Então Já deixe seu comentário aí Positivo Certo? Pode ser negativo também Que eu vou comentar Você que comentar Um comentário negativo Se for construtivo Melhor ainda Que a gente aprende Com esses comentários aí Então Vamos correr atrás E dar um jeito De deixar essa moto Zera de novo Porque vocês Gostam dela Daquele jeito Na madrugada Fazendo Andando E com a roda assim Com a fortuna quebrada Não dá, né? Então Bora dar um jeito nela Agora E acompanhando o próximo vídeo Que a gente vai dar Esse jeito Vocês tem que acompanhar Tudinho Certo? Tamo junto Tudinho